A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 13. Naquele tempo os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus, Por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu, Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito este povo, me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes, vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou, honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai ou a sua mãe, o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E fazeis muitas outras coisas como essas. Querido irmão, querida irmã. Jesus manifesta uma imensa liberdade. E nós aprendemos que quando temos no coração a mesma qualidade de amor, é claro, ele é Deus, ele tem infinitamente mais do que nós. Mas se nós acolhemos a mesma proposta de vida, nós também experimentaremos essa grande liberdade. As normas antigas, elas eram importantes, mas tiveram seu efeito durante um tempo e com propósitos muito bem definidos. Agora o que o Senhor nos propõe é esta grande liberdade diante das coisas, das situações e das pessoas. Não é uma liberdade de libertinagem, de relaxamento. Mas quando nós nos identificamos com o Senhor, vivemos a sua palavra, nós também experimentaremos a mesma estrada da exigência, da firmeza, da coragem. Ele nos conceda essa graça no dia de hoje. É palavra de vida eterna.